Eu sou o Jerônimo, vou mandar o meu recado com o amigo Zebral Que está aqui do lado, o Zebral é um cara que é muito legal Rap e repente, mistura genial, cantando, rimando, tocando seu bandeiro Ele já andou pelo Brasil inteiro, e o que eu aprendi com ele Agora eu vou falar, a rima é pra quem sabe rimar E agora eu vou rimar, com uma palavra céu, esse verso eu inventei No banheiro do hotel, um, vixe Foi bom, olha comigo Circuito Sesf e Arte Zebral, Jerônimo, fazendo sua parte A gente chega na rima, todo mundo admirado, olhando nossa rima Cinco caramba, só tem bamba, eu misturo, repito com rap e venho samba Feche atenção, tudo num mesmo laço Rap e repente, e a figura do palhaço Vixe! Vou ser completo A rima é pra quem sabe rimar, a dança é pra quem sabe dançar O teatro é pra quem sabe teatrar, e o circo é pra quem sabe cercar Esse é o circuito Sesc de Arte Todo mundo junto, cada um faz sua parte, mas de repente vira a maior loucura Porque a gente gosta de fazer uma mistura Vixe! Pode crer, e esse bicho é do Nordeste Agora num improviso, vou mostrar que sou cabra da peste E a gente tem sinônimo, é Zebal no pandeiro e no vocal Jerônimo Vamos simbora, na brincadeira, na dança, tem coco, malacatu e capoeira A gente segue o rastro, tem o vocal da poesia e o teatro A gente vai completando, todo mundo ali atrás olhando, nos admirando Vamos simbora, agora no grito, preste atenção Eita que palhaço bonito, valeu A gente vai precisar A gente vai precisar Tchau.